Olá e bem-vindos à Dica da Sheila. Regressámos hoje de férias e é hoje também que arranca a super campanha Moça e Appeal. De 14 de setembro a 30 de outubro tem a possibilidade de investir no seu espaço, com um excelente retorno. Ganhar antes de trabalhar é saber comprar. Esta é a máxima Moça e Appeal. Dependendo das suas necessidades de investimento, seja 100, 250, 500 ou 1000€, terá ganhos muito vantajosos. Por cada investimento, poderá escolher uma das ofertas que temos para si. Rolos de depilação ninho de abelha, cera quente, cera em lata, cera em recargas ou o verniz gel UV Moça e Appeal. Parece-lhe confuso? Eu vou explicar. Imagine que investe 250€ em produtos Moça e Appeal e escolha a oferta 7 unidades de cera de lata e uma espátula de madeira. As suas latas totalizam 39,86€ com IVA incluído. 7 latas de 800g fazem uma média de 49 depilações de perna inteira. Se cobrar no mínimo 16€ por cada serviço, terá um retorno mínimo de 784€ em produtos que lhe foram oferecidos. Se investir 500€ e optar pela oferta de unidades do nosso verniz gel UV, se pensar que as 8 unidades totalizam 98,31€ com IVA e que consegue realizar em média 80 serviços, ao cobrar no mínimo 12€ por cada manicure, terá um retorno mínimo garantido de 960€. Isto é mais do que investiu inicialmente. Já tinha pensado nisso? Esta é a melhor altura para renovar o seu espaço, comprar uma marquesa nova ou um banco que seja confortável para as suas costas. Além de poder pagar faseadamente, sabe que poderá escolher uma das ofertas que ainda farão com que reveja o dinheiro investido. E não se esqueça, na Mosse Apil temos consultores comerciais que aconselham quanto aos melhores produtos para si e damos ainda assistência técnica. Regressámos hoje, dia 14, com mais força e inspirados para fazer o melhor para as melhores. Desejamos que esta campanha lhe traga ainda mais sucesso e os melhores clientes ao seu espaço. Obrigada!